A cidade de Monte Carmelo acolheu nesta quinta-feira a nova imagem de Nossa Senhora do Carmo. Uma carreata foi realizada por várias ruas do município. Iniciamos triunfosamente a trezena de Nossa Senhora do Carmo acolhendo a nova imagem da nossa excelsa padroeira na cidade de Monte Carmelo numa carreata linda, maravilhosa, percorrendo as ruas de nossa cidade. Após a carreata, foi celebrada a Santa Missa na Igreja Menino Jesus de Praga com a presença de vários devotos. É uma devoção que nós temos muito lá na nossa casa, sobre Nossa Senhora, que ela nos auxilia sempre diretamente, né? Para nós é um orgulho comprar essa imagem para a nossa paróquia aqui de Monte Carmelo, não só por nós, mas por toda a população de Monte Carmelo, aonde aqui nós temos a nossa família e aqui nós somos felizes aqui. Então é um legado que a gente deixa aí para a eternidade. A festa de Nossa Senhora do Carmo acontece até o dia 16 de julho, com uma programação religiosa e movimentação nas barracas no espaço cultural. Quero convidar todos vocês a virem conhecer essa imagem belíssima de Nossa Senhora do Carmo. Falta falar a expressividade do olhar e participar também da nossa trezena, todos os dias missas, 19 horas, e a nossa quermesse no espaço cultural. É mês de julho, é mês de Nossa Senhora do Carmo. Viva Nossa Senhora do Carmo!